Essa reportagem aí vai ser muito importante pro Tito. Ai, tomara, né, mascarenhas? É, vai mostrar que depois dessa temporada que ele teve lá na China, ele voltou mudado. Ele tá mudado. Mais responsável. Ele tá responsável. Menos mulherengo. E eu tô de olho nele também, né? Olha, o que eu acho mesmo é que ele tinha que casar. Casar sim com uma mulher caseira, comportada. O Tito, duvido. Oiê! Aí, ó, mulher caseira e comportada. E quem é essa mulher aí? Amiga minha, a Gabriele. E amiga do Tito também, tá? Ele é um verde, tem um pote. E essas fotos aí que o Tito tá fazendo? Pelo amor de Deus! Leva essa mulher pra bem longe daqui. Bem longe por quê? Você não tem que saber de nada, olha só. Vai pra bem longe daqui e depois você volta quando o Tito terminar as fotos, tá? Olha só. E compra uma água de coco pra ela, compra qualquer coisa, tá? Vai, vai, vai. Vai de coco com whisky? É, pode ser, amiga. Vambora, vem. Groto. É, você não mudou nada, né, Tito? Você gosta, não gosta?